Por maioria de votos, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação de um oficial de justiça que recebia dinheiro de um escritório de advocacia em razão do cumprimento de mandados expedidos em ações que patrocinava. De acordo com o processo, o escritório gratificava oficiais de justiça para ter preferência e mais agilidade no cumprimento de mandados judiciais que eram de interesse dele. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou o oficial de justiça, o escritório e os advogados por improbidade administrativa. Em recurso ao STJ, os acusados alegaram falta de elemento subjetivo que caracterizasse ato desonesto. Eles argumentam que não foi demonstrada conduta dolosa do agente público e a condenação teria sido fundamentada apenas na culpa. O ministro Benedito Gonçalves, autor do voto vencedor, afirmou que o colegiado alinhou o entendimento para aceitar a hipótese de improbidade ante a existência de, pelo menos, dolo genérico. Na decisão, foi mantido o entendimento do Tribunal de Origem de que ficou demonstrado o enriquecimento indevido do oficial de justiça, assim como a conduta do escritório e dos advogados.